E aí galera, beleza, beleza? De boa notificação? É nóis, motofilmadores, o carro é diretamente de Londres, na Inglaterra Então galera, são 10h30 da manhã E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que eu começo o meu trabalho Porque ontem, né, vocês viram o vídeo aí, eu fiz o vídeo Finalizando o expediente, muita correria e tal Quase na hora de ir embora o cara me dá um trabalho Então eu tive que matar correndo Senão eu ia ficar muito depois do horário, né? E é o seguinte, acabei de ler em cima, primeiro andar Coletei a minha primeira coleta aqui Assim, a primeira coleta é do contrato, viu gente? Eu começo às 7h da manhã e eu faço alguns jobs extras aqui Mas aqui é o que eu tenho que fazer todo dia É isso aqui, 10h30 da manhã, eu venho aqui nesse hospital Eu entro pela parte de trás do hospital, coleto E tem que levar lá no centro E apesar desse aqui, gente, eu acho que eu peso uns... Sei lá, cara, é uns trem de madeira, tá ligado? Tipo um de papelão, só que dentro tem uns vidrinhos assim Que eles mantêm as bactérias, tá ligado? Bem sinistro o bagulho Aí aqui dentro aqui eu tenho um suquinho de laranja Tenho uma garrafa d'água Tenho um bolinho aqui Que eu, quando dá com fome, a gente come também De vez em quando, né? Mas é... É isso aí, então eu vou levar vocês comigo E o cara me passou um outro trabalho extra Que eu tenho que passar ali agora e coletar Então, vamos lá, senão o vídeo vai ficar muito comprido Provavelmente já vai ficar muito comprido mesmo Porque não é perto onde eu tenho que ir Qualquer coisa eu divido ele em duas, três partes aí Que eu falei pra vocês Eu não tô editando mais os vídeos Do jeito que tá saindo da câmera eu tô metendo lá Que tá bem melhor assim mesmo Então manda um abraço aí para o Milton Um abraço aí, Milton Acompanha o canal aí Sempre tá dando sugestão aí Fico feliz, cara Obrigado mesmo Pelas ideias aí Um abraço aí para a mulherada também Que acompanha o canal Por ser um canal assim Moto, filmadores, o carro, né? Pelo nome assim O pessoal pensa Ah, é coisa de moto e tal Tem mulher que não interessa muito, né? Mas é... Eu tenho um público muito grande aí Feminino E é legal, cara É legal porque, como eu disse, né? Várias vezes nos meus vídeos aí Eu gosto que os vídeos sejam vistos aí Por criança, por mulher Por homens, né? Por mais pessoas já de idade Não importa Tem que ter... É mais mesmo para mostrar a nossa rotina aqui E para vocês verem a realidade Como é que é, né? A nossa rotina aqui do motoboy em Londres Então, assim, um abraço para a Michelle também Que acompanha A Tânia Tânia Short Vamos passar na frente de sonhos aqui Bote E é nóis Vai ter um... Cara do gásinho aqui Tá devagar Mas aí, então É isso aí, gente Eu começo de manhã às 7 horas, né? De casa Chamo os caras Os caras me dão uns trabalhos e tal Aí ele já vai me levar para o centro de Londres Porque eu tenho que estar aqui nessa região Que perto do aeroporto Onde eu estou aqui agora Na região de Trickham É... O postcode é TW7 Então eu tenho que estar aqui Nessa região aqui Por 10h30 É a minha primeira coleta aqui nesse contrato Eu tenho que fazer 3 coletas aqui 10h30, 2h da tarde E 4h da tarde Entendeu? Então nesse intermediário Das 10h30 às 2h Eu posso ter chance aí de fazer Algum extra Algum trabalho extra E... Vamos pegar aqui E virar à direita aqui, gente Porque eu tenho uma clínica aqui Que eu vou pegar um trabalho extra aqui dentro E... E durante até dessas 2h As 4h também Eles podem... Às vezes me dão alguns extras também Mas nem sempre É muito difícil Então assim... Até 10h30 eu faço os trabalhinhos Que eles precisam de mim Lá no centro e tal Aí quando dá umas 10h Já manda eu vir pra cá Aí 10h30 eu pego aqui Daí das 10h30 até 4h da tarde Eu só faço essas 3 coletas mesmo De vez em quando Sai algum trabalhinhozinho extra Entendeu? Eu tô entrando aqui por trás Aqui, gente Porque ali na frente É a avenida principal Lá é complicado você entrar lá Então eu já... Passo aqui por trás aqui Que eu já conheço aqui, né? Então é mais fácil E a clínica que eu vou É bem aqui, ó Nessa Sion Clinic Tá vendo? Aqui não é todo dia Que eu venho aqui não Aqui é de vez em quando Como eu disse, né? É um trabalhinhozinho extra Vamos parar aqui na frente Dessa grade aqui Disable parking Não é nada Tem espaço ali pra parar Tem um caminhão Eu vou levar vocês lá comigo Vocês gostam de Acompanhar aí As minhas coletas Caceta foda Ficar carregando essa Caixa pesada lá pra cima, hein, mano? Vamos lá, gente Sem reclamar Tá na chuva é pra moiar, gente Então vamos que vamos Aqui é a Sky, ó Tá vendo aí? A Sky As provedoras de internet aí Televisão Canal fechado Morning Morning Got samples to pick up For St. Mary's Hospital Alright, thank you Got some samples to pick up from It's going to St. Mary's, please Um, can you ask where we need to call Margaret at BMI Ealing And I want to have a gentleman here to pick up the samples Thanks Have a good day, have a good day now, bye Hello, good morning, right? It's, um... Could I ask for the reference number? 2-1-5-6-0-4-7-4 Thank you very much Can we give you this? Yeah, just one? I need this one Okay Just a full box Yeah Just put it on top, it's fine Okay, do I need to sign for you? Please, please Um, we've got the meeting level I'm going to turn on On the front Oh, somewhere Oh, right, okay Okay, because it's under Michelle's name What's the name of John? No, it's all right It's all right? Yeah, thank you very much Thank you, thank you Yeah Alright, galera Coletei ali Essas clínicas é o seguinte Se você chegar e ficar caladinho Sabe? Os caras não te dão atenção, não É... Eu cheguei A mulher ficou me olhando Ela tava atendendo uma paciente ali Né? Aí eu cheguei Ela olhou pra mim Eu falei, bom dia Eu vim cá coletar um sangue e tal Aí ela falou pra mim Eu tô atendendo um paciente Eu falei, não, beleza Só tô avisando Porque eu já cheguei aqui já E eu tenho horário pra cumprir, né? Você chega aqui Você fica caladinho Aí chega outro paciente Ela tá indo na sua frente Aí chega outro Ela tá indo na sua frente E a gente que tá Trabalhando aqui Precisa cumprir o horário Eles não tá nem aí pra gente E agora é a hora de pegar a estrada Agora nós vamos viajar Quantos minutos de vídeo? Sete minutos Cacete Não dá nada não Vocês vai comigo Vai dar umas meia hora de vídeo Aqui lá Agora aqui nós temos que dar o retorno Aqui é a loja da Dealer da Volkswagen Gente, olha pra você ver o preço de carro novo Pra você pegar um carro zero Ali, ó 1.0 Você paga 85,79 por mês Tá ali, ó Carrinho Um Golf Você comprar um Golf zero Você paga parcela de 164 e pouquinho por mês O carro tampou na sua visão Ou seja Dá pra você ter uma noção aí, né? Carro novo Aí basta você ter nome, né? Você tem que ter uma conta movimentada aqui e tal Pra você poder Você poder tirar um carro novo Não é fácil fazer o financiamento Mas se é aprovado É só alegria Você paga Prestação barata aí No carro zero, entendeu? E vamos que vamos Porque a Sky, né? Como eu falei naquela hora ali pra vocês Dá espaço aqui pro caminhãozinho Essa avenida aqui é a A4 Agora nós vamos pegar ela aqui Dá uma acelerada Esticar a Lamborghini amarela Ah, moleque Pode entrar na minha frente Vai Entrar na minha frente Joga na minha frente Ei, rapaz Aqui em Londres é normal, viu, gente? Você tá andando assim Nó que você menos espera Sai uma dessa na sua frente Rapaz, ela tá berrando essa bicha, hein? Ai, pega a branquinha Que jeito, rapaz? Pega não, mano Vamos parar bem na boca Do escapamento dela Nossa, rapaz Mas a bicha é nervosa, hein? Ó Que isso, tio Aí berra, hein? Rapaz, dá pra você ver É normal, né, cara? Trabalhando Pensa que não Sai uma bicha dessa Do estacionamento Da empresa dessa O cara no mínimo deve Deve ser um dos donos aí Da empresa Berra, berra E essa bicha joga fogo pra trás Cara, não vou ficar muito perto dela, não Olha lá a largura do pneu dela Ah, vê se tá isso Dica, não vai ficar famoso Não vai comprar uma, né? Não dá nada Facinho Só uns 500 mil libras Não vai comprar uma dessa aí Ah, que jeito Mas essa aí não é dos árabes, não Porque quando é dos árabes Ela tem a placa dos árabes, tá ligado? Essa aí é ali em inglês mesmo Olha o barulho da danada E Londres, assim As estradas Eu acho que é conveniente Você andar num carro Com esse aqui Nas estradas aqui, sabe? Porque aqui é bem de boa os asfalto Lógico que tem uns lugares Que é buracado também Mas lá em Goiânia Você tem um carro Esse aqui é ajuda de ação, cara Lá só tem buraco Só tem lombada Olha lá O cara vai abastecer a danada Vixe, agora ela vai Essa bicha aí tem que pôr gasolina De avião, não é danada Olha, rapaz Bonita, viu, bicho 2014 Aquela placa eu vi que é 2014 Essa aí o cara tem que encher o tanque dela Pra andar um quarteirão, rapaz Imagina Tem que a bicha deve beber, rapaz Uma acelerada dessa aí É um litro A porta dela abre pra cima Parece que aí volta Olha lá Portinha abriu pra cima Mas se a gente quiser andar num carro desse aí É 100 libras Você aluga ela por uma hora, se não me engano Eu vou alugar lá pra nós dar uns rolês Levar os seis comigo Vamos sair daqui Senão nós vamos pegar a Motorway ali Não pode pegar a Motorway não Motorway nós é só pra quem tem a full license Nós tem que ir por baixo aqui, ó Tá vendo essa placa azul ali, galera? Lá significa que é Motorway A M4 E como eu não tenho a licença pra andar lá Eu tenho que andar aqui por baixo Na A4 Então já é uma dica aí pra vocês aí Que tão vindo pra cá Que tem a carteira provisória também Não peguem as avenidas As rodovias Que comecem com M Peguem as rodovias só com a letra A Tipo A4 A3 A24 Qualquer uma Que seja com A Ou B Não tem problema Mas as M Vocês evitam, viu? Senão vocês levam multa E a polícia te parar Pra até Prender essa moto aí Ah, mas o que que acontece Se eu entrar numa avenida dessa aí Por engano? Tipo, já aconteceu comigo também, sabe? O que acontece é o seguinte A primeira saída que você vê Você acelera a motinha A primeira saída que você vê Você sai fora, mano Se caso a polícia te parar Ou Ou Algum guarda Sei lá Te encostar E perguntar Por que que você tava ali e tal Você fala que foi um acidente Que você tava seguindo o GPS E você não conhece a região E acabou entrando por lá Por engano Errou a saída, entendeu? Agora se caso Tem umas que tem câmera, entendeu? Então o policial não para Já chega a multa direto Pra sua casa já Daí você pode tentar recorrer Falar que você entrou por engano Sei lá Mas assim Eu nunca vi caso De chegar a multa direto Como eu já ouvi caso O pessoal contar Que a polícia que encostou, tá ligado? Que fica uns policial Meio escondido, assim Já esperando mesmo Ver se cair alguém ali Que não esteja adequado, né? Vamos, tio Não tem ninguém, tio Acelera aí Agora nós estamos entrando aqui Na Norte Circular Na A406 E nós vamos cortar por Acton E aí nós vamos descendo, galera Descendo a serra Descendo o morro E lembrando que a temperatura aqui hoje Tá a 2 graus Até que tá melhor do que ontem Ontem tava fazendo menos um, velho Ontem tava hoje trabalhar Ó o radar Essas caixas amarelas já dá Muito cuidado Velocidade de 40 milhas por hora A branquinha já tá de 50 Nós vamos que vamos Vocês vão trabalhando comigo Quantos minutos? 14 minutinhos de vídeo Tá legal Vídeo comprido que é bom, né, gente? Vocês sentam aí Não tá nada pra fazer Fica assistindo aí Ó a malandragem Nós temos que virar pra direita Essa fila aqui é pra quem vai virar pra direita Nós entra pra esquerda Como a gente é moto O que a gente faz? Usa a malandragem Setinha pra direita Já encaixa atrás dessa van aqui, ó E vamos que vamos No embalo do machigado da jumenta aqui, né? Ficar lá atrás da fila lá Não sou carro, mas Se eu fosse carro aí eu ficava Trabalhinha aqui é tranquilo Não é correr e... Entendeu? Você tem que ser esperto Prestar atenção na sinalização Muita gente chega aqui Vai trabalhar de moto Fica andando na contramão aí Porque aqui já é a contramão, né? Aí você vai andar igual Andando no Brasil Aí você... Aqui você tá a contramão Então presta atenção Nos cruzamentos Porque essas rotatoriazinhas assim, ó Confunde muita gente Entendeu? É o mesmo esquema do Brasil O cara entrou lá Você tem que parar pra ele Você entrou O cara tem que parar pra você Só que tem hora aqui Que os caras não respeitam não, mano Então você tem que ficar Meio ligado nessas paradas aí Tá ligado? Nós estamos com sorte Se não tá tendo trânsito aqui No nosso caminho É só eu falar Sempre aparece Agora, né? Sabe o que eu falei? Olha o cara na contramão Olha o tio Cachorrinho passeando ali Com a dona Vamos que vamos Fire Station É bombeiros, né? Eu gosto de trabalhar de moto Mais Porque você conhece os lugares Já falei já em outros vídeos, né? Você acaba Distraindo a cabeça Entendeu? Você vê Todo dia Pessoas diferentes Vê acontecimentos diferentes O problema de trabalhar Em restaurante É isso, cara É você ficar ali Preso ali, meu Você não sabe O que que tá acontecendo fora Se tá nevando Você quer ver Não tem como Você tá lá no business Trabalhando Você tá fazendo um dia bonito de sol Você não tem como Desfrutar também Porque Porque você tá Aí, ó Rotatório é o mesmo esquema O cara entrou Você para Entendeu? Não tem segredo não Né? É o que eu tava falando Aí faz um dia de sol bonito Você quer desfrutar Não tem como Você tá lá dentro trabalhando Pressão Gente reclamando de comida Às vezes volta um prato Fica nervoso Então é aquele estresse, né? Agora a moto Tem os estresses De trânsito Do dia a dia Você acaba aí, né? Encontrando pessoas aí Nas ruas aí Que às vezes Dá umas mancadas aí No trânsito Você fica nervoso Mas faz parte Eu sou um cara calmo Um cara paciente É muito difícil Você ver eu estressado No trânsito O cara às vezes Faz cagada Eu Falo Isso ok, meu Isso ok O cara pede desculpa Entendeu? Que não tem essa É que eu vou bater Não sei Quebrar seu retrovisor Não é assim não A gente tem que respeitar Porque A gente também faz cagada No trânsito Todo momento Às vezes Eu mesmo Às vezes Eu tô Indo no endereço Que eu não conheço Vem com o rádio Tá falando aqui Mas não é pra mim não Entendeu? Às vezes eu vou No endereço novo Endereço que eu não conheço Aí eu ponho no GPS Aí eu fico Que nem uma barata tonta Tá ligado? Porque o pior driver É aquele cara Que não sabe onde ele vai O cara que tá seguindo GPS O cara fica louquinho, mano O GPS às vezes Dá um delayzinho Sabe? Demora um pouquinho Pra atualizar a curva Você faz uma virada Aqui e tal Aí você fica perdido Aí você pega a rua Errada Aí você vai Fica que nem um tonto Na estrada Aí o cara Tem que ter paciência Com você, não é? É a mesma coisa Você também tem que ter paciência Com os outros No trânsito Que assim Assim flui tranquilo Agora uma outra coisa Também que aqui em Londres É muito comum É o pessoal ser muito solidário No trânsito Por exemplo Vamos supor Eu tô aqui com o meu carro Certo? Eu achei uma vaga Ali do outro lado da rua Eu quero estacionar lá E o trânsito aqui tá indo E o trânsito ali tá vindo Eu dou seta pra lá Que eu vou estacionar lá Se eu sinalizei certinho O trânsito de lá para O trânsito de cá Não buzina O pessoal espera Você vai lá Pufu Bonitinho Estaciona Entendeu? Só que acontece é o seguinte Também É muito perigoso Essa solidariedade Solidariedade A língua trava, velho Não posso falar essas palavras Difícil, não É, mas assim A parte ruim dessa solidariedade Vocês entenderam aí É que, tipo Às vezes você não tá esperando Que certas pessoas Vão fazer certas manobras Né E o rapaz do lado de lá Deu preferência pro carro daqui Passar e você não tá esperando E você vem E o cara faz um return Na sua frente Entendeu? E isso é perigoso Vamos passar esse caminhão Passar não Vamos ficar daqui mesmo Trânsito agarrado ali Vamos pegar a 40 agora E nós já estamos na boca da Tibuca Aí o que que eu tenho que fazer agora, gente? Eu tenho que ir lá entregar Essas entregas aqui Que vocês viram coletando Como é 10h45 agora Eu tenho Até duas horas da tarde Pra ficar Trânsito agarrado ali